Porque não é um pênis que define um homem, até porque o doutor, não vai acontecer, tá doutor, não é praga não, mas o doutor amanhã sofre um acidente, perde o pênis dele, ele deixa de ser homem? Tami Miranda aparece chorando muito, gente, após fazer procedimento no rosto, e o rosto dele ficou bem. Meus amados, recentemente viralizou um vídeo da Tami Miranda, a filha da cantora Gretchen, aos prantos chorando muito, com a cara toda inchada, toda inchada, eu vou te mostrar nesse vídeo, eu só te mostrei um trechinho, um pedacinho, tá? E também de uma matéria, de uma reportagem onde ela foi, no programa Super Pop, falar que virou homem, fez o implante, né? Colocou pênis. Olha só que doideira, pessoal, dessa menina, pra mim é uma mulher. E o pior, que o médico que fez o implante, disse que ela é homem. Já já eu vou mostrar pra vocês, fica no vídeo que vocês não vão se arrepender, vai ser uma coisa que vai te surpreender e te chocar, e ainda vai merecer aquele teu laicão. Já te peço pra você deixar teu laicão, se inscrever nesse humilde simples canal também, venha fazer parte da família Marcelo React, e também comenta em cada vídeo que você vai ver aqui. Então, pessoal, em 2021, parece que ela tava procurando uma igreja pra congregar, porque até então, se diziam que ela não tava sendo aceita nas igrejas. E uma igreja que ela encontrou a sua paz, né? Foi justamente a igreja da apóstola Lana Holder e sua companheira, que outrora foi uma grande pregadora da palavra de Deus. Dá uma olhada aí, no vídeo da Lana Holder e da sua companheira. Dá uma olhadinha aí. A pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. É aquele que vê, mas não aceita. Vê, mas não enxerga. Aquele que ouve, mas não dá ouvidos. Aquele que tem um coração para os homens sadios, mas para Deus está doente. Aqueles que já foram convocados para o grande avivamento, mas continuam paralíticos, sentados nas suas cadeiras e dizem daqui eu não saio. Priatizaram a obra de Deus nas suas mãos e disseram para Deus, fique aí. Deus não vai ficar. Eles vão ter que sair para Deus agir. Corra aos pés do Senhor, lute aos pés do Senhor, e chore aos pés do Senhor. Clome aos pés do Senhor. E se tu insistires, conhecerás a Jeová. Não se esqueça de Elias. Ele era tão íntimo de Deus. E depois, na minha galera abençoada, de ter achado uma igreja que aceitou tanto a Tami Miranda quanto a sua companheira, a própria apóstola Lana Holder batizou as duas nas águas, que já é uma heresia muito grave biblicamente falando. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Vamos dar uma relembrada nesse vídeo aí. Encontre o Pai, o Filho e a Vida de Deus. Agora eu quero relembrar vocês, pessoal, de um quadro onde a Tami Miranda fez parte do programa Raul Gil. Não sei se vocês lembraram. Era um quadro onde ele reunia pessoas, algumas mulheres, mas a Tami Miranda sentadas no sofá e fazendo perguntas para os seus convidados, né? E um desses convidados um dia foi o pastor Cláudio Duarte. E a Tami Miranda virou pastor Cláudio Duarte e perguntou assim, pastor, uma pessoa como eu poderia frequentar a sua igreja? E olha a resposta que o pastor Cláudio Duarte deu. Isso vai te chocar, galera. Olha aí. Uma pessoa como eu, por exemplo, seria muito bem-vinda na sua igreja? Ou como a sua religião não concorda e tal? Talvez não. Preste atenção. Nós temos padrões que seguimos. Esses padrões me ensinam a respeitar e amar pessoas e a discordar de posturas, de hábitos, de uma série de coisas. Receber vai ser recebido, certo? Da melhor maneira possível, com a maior educação. Não se brinca utilizando palavras pejorativas. Não se faz nada. Se subir no púlpito da igreja para fazer qualquer tipo de... Eu não posso impedir que seja feito uma vez, mas nunca mais retorna. Mas eu tenho valores que eu não negocio. E eu vou expor esses valores a todos que vão caminhar conosco. É assim que funciona, certo? E a decisão da pessoa, eu penso o seguinte. Se eu vou caminhar num local, ou, por exemplo, eu quero entrar num banco e eu não posso entrar sem camisa. Para eu entrar lá, eu tenho que colocar uma camisa. Para eu fazer parte, por exemplo, da igreja, eu tenho que me submeter para eu frequentá-la, não. A igreja é aberta, ela é pública, vai quem quer. Isso aí é indiferente. Agora, para ser recebido como membro, para caminhar conosco, certo? Nós temos algumas diretrizes que precisam ser respeitadas e obedecidas. A questão é o seguinte. Eu nunca coloquei ninguém para fora, certo? Porque nós entendemos que só se colocaria alguém para fora se esse alguém, por exemplo, estivesse bêbado, incomodando e atrapalhando, certo? O segmento. Mas eu jamais vou colocar alguém para fora porque está com a roupa curta, porque é homo, porque é feio, porque é bonito, porque é rico, porque é pobre. Jamais alguém vai sair da igreja. Que eu pastorei. Se alguém faz isso em outro lugar, isso não é problema meu. O que tem que se entender é o seguinte. Eu estou aqui, mas eu estou aqui e muitas vezes me veem, as pessoas me veem e acham que eu estou representando todos os evangélicos. Eu não estou. Eu estou aqui representando a igreja. Não sou a favor do relacionamento, certo? Por mais eu respeito, eu tenho as minhas convicções, certo? E tenho a base daquilo que eu acredito. Meus amados, agora chegou a hora de eu compartilhar um vídeo que vai te chocar. Eu tenho certeza que você vai ficar horrorizado, horrorizada, chocado, chocada. Com certeza. Um tempo atrás, a Tânia Miranda foi com a sua companheira no programa Super Pop da Luciana Gimenez, junto com o seu médico. E vocês acreditam que ela implantou um pênis para se tornar igual um homem? Aí eu pergunto para você, será que realmente ela está arrependida? Será que para essa criatura ainda existe salvação? Queria que você me respondesse com toda franqueza. E ainda o médico disse que via ela como homem. Que ela sempre foi homem. Eu não sei o que se passa na cabeça desse médico para falar uma besteira dessa, pessoal. A Luciana Gimenez, coitada. Ela já... Que Deus tenha misericórdia da vida dela, né? Que ela já é uma pessoa perdida. Não tem Deus no coração. Não tem. Acha que tem, mas não tem. Então, galera. Muito obrigado por você ficar até aqui comigo. Valeu? Então, olha. Que Deus abençoe você. A sua família. Tá bom? E fica com o vídeo aí, galera. Até um próximo vídeo. Fui! Isso não é. Faz um pênis novo. Depois, com implante e tal. E as pessoas vão ficar com o pênis. Se não contar para a companheira, a companheira não vai saber. Mas, tipo, fica bonito mesmo, organizado? Fica até maior do que um pênis de um homem normal. Não, maior eu entendo. Mas fica com cara de... Tudo, tudo, tudo. E a gente refaz uma nova grande. É trabalhoso. São perto de 12 etapas. Ah, mas não é uma cirurgia que faz uma vez? Não, não, não. Ah, tem que ficar voltando. A gente vai falando que é variável de paciente para paciente. Mas, doutor, isso é uma cirurgia que deve trazer muita felicidade, né? Porque a gente entende. O Tami nasceu homem. Então, era isso que faltava para ele, eu acho. O Tami sempre foi um homem. Exato. Ele é muito mais que muito homem que um ronzo por aí. E é uma coisa muito legal quando a gente conversa. As atitudes dele sempre foram assim. Então, aí, para fazer uma cirurgia dessa, a gente tem que fazer a relação psiquiátrica, psicológica. O Tami é um homem completo. Então, isso que ele está influenciando, sei lá, do guardeiro de pai e tudo, tudo isso para ele é uma coisa maravilhosa. É muito legal. Antes de falar, é assim, a gente está falando dessa cirurgia e ela é muito importante se isso fizer sentido para a pessoa, para o homem, para o trans. Se isso for importante para ele fazer, porque não é um pênis que define o homem. Até porque o doutor, não vai acontecer, tá, doutor? Não é praga, não. Mas o doutor amanhã sofre um acidente, perde o pênis dele. Ele deixa de ser homem? Mas perde o pênis? Não, se ele perder. Vamos dizer que a esposa dele ficou muito brava, cortou o pinto dele fora. Ele sobreviveu. Ele deixa de ser homem? Vamos lá, a gente vai cobrar essa questão do contrato. Querendo saber o que tem que estar. Bota. Acabei de chegar aqui na ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que está com o meu relatório da CPI, que eu fui relator, não é, quando eu fiz a CPI da Enel, lá em São Paulo. A gente vai protocolar aqui esse meu relatório final. O Tamo e Miranda parece chorando muito, gente. Após fazer procedimento no rosto, e o rosto dele ficou bem inchado. E Tamo está desesperado, porque não sabe como tirar de tanto hormônio. Esses artistas, a gente não cansa de mexer na aparência, né? Deixa aí no comentário o que você achou do Tamo e Miranda. O satanás tem fogo de verdade, a prisão é de verdade, os monstros são de verdade. Gente, cuidado com as suas escolhas. Olha, eu comprei, eu já falei muitas vezes, eu comprei aquela corda. Quando eu vivia naquele barracão na Ilha Bela, comendo a banana da bananeira, o coco da coqueira, eu estava alegre. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, aquela mansão de 22 milhões, famoso, rico, eu nove vezes comprei a corda. Graças a Deus, a grinha ficou jogando o lixo. Você chegou a pensar em se matar? Muitas vezes, gente. É verdade. Você chegou a comprar uma corda para se matar? Nove vezes do Amazon. Então, gente, não pode, porque você troca 80 anos de miséria pela eternidade de miséria. E é verdade, gente, eu ressuscitei muito gangster, todos falaram, Ray, é gangster mexicano. Você ressuscitou mafiosos, gangsters? Não, era cirurgião de trauma, gente. Eles falaram, Ray, com o inglês quebrado, né, com o mexicano, o inglês quebrado, ou o inglês russo, ou o inglês chinês. Você salvou a vida de muitos bandidos. Muito, 322, eu perguntei. 322 bandidos. Não pode perguntar, né, porque a esquerda lá não deixa você perguntar as coisas, mas foda-se. Ele acordou e falou, você é bandido? Eu vou te salvar. Quando eu tinha enfermeira, porque lá eles processam. Quando eu tinha enfermeira olhando, eu perguntei para o gangster, como foi? Eles me reconheciam, mesmo que estavam quase mortos, o espírito dele me viu, me reconhecia. Quando eu ressuscitei eles, falam, Ray, o lago de fogo é de verdade, o fogo é de verdade. No inferno, não é inferno, é, é, qual é o nome da prisão espiritual? Hades. Hades, não é inferno ainda, porque tem que ter o julgamento final. É o Hades. Ah, o purgatório. O purgatório. Ele falou, Ray, as chamas são de verdade. Ray, você tem muita sede no purgatório, mas não tem água. Os monstros que você vê em Hollywood, é do satanás, né? É do satanás. Aqueles monstros com o olho amarelo enorme que você vê em Hollywood, eles são de verdade, porque eu vi eles no inferno. Então, gente, eu te digo como cirujão, cirujão de trauma, que ressuscitei um montão de gangsters, todos cheios de facada e tiros. Deus existe, Jesus existe, a oposição também existe, o paraíso é de verdade, as pessoas boas que eu ressuscitei, foi outra história. Ray, as ruas são de ouro. Tem música clássica nos céus, Ray. As flores são inacreditáveis. Jesus veio me receber, então eu te digo, não como pastor, eu te digo como cirujão, na beira da mortalidade e a eternidade. Cirujão de trauma. Eu te digo como testemunho, Jesus existe, Deus existe, o paraíso existe, mas a oposição também existe. O satanás tem um terço de todos os espíritos, o satanás tem fogo de verdade, a prisão é de verdade, os monstros são de verdade. Gente, cuidado com as suas escolhas, você determina qual, aonde você vai acabar. Então eu vou viver 80 anos honestos e uma eternidade boa. O satanás tem fogo de verdade, a prisão é de verdade, os monstros são de verdade. Gente, cuidado com as suas escolhas. O satanás tem fogo de verdade, os monstros são de verdade, os monstros são de verdade. O satanás tem fogo de verdade, os monstros são de verdade.